Boleia Zanca Chinoquinha Zanca Chinoquinha e vem pra o lado do patrão Que vai dar frio, que faz lá fora De fazer cusco se amoidar Vamos ficar aqui mesmo Beber canha com torresmo Contar caos e namorar O minuano vem subindo Tá frio de cortar o couro A noite vai ser comprida Então Chinoca querida Se a chegue pra um namoro Nestas noites de inverno Teu amor é um tição Que é pra fazer pegar fogo A lenha da nossa paixão Nestas noites de inverno Teu amor é um tição Que é pra fazer pegar fogo A lenha da nossa paixão Boleia Zanca Chinoquinha Traz a lenha pra o fogão Boleia Zanca Chinoquinha E vem pra o lado do patrão Boleia Zanca Chinoquinha Traz a lenha pro fogão Boleia Zanca Chinoquinha E vem pra o lado do patrão Já vai alta a madrugada Deixe que apague o fogão Nestas noites de inverno Quero teu amor eterno Pra aquecer meu coração O campo amanheceu branquinho Coisa da jada baguala Agora vou pro patente Mas vou louco Porque é contente Com teu perfume no pala Nestas noites de inverno Teu amor é um tição Que é pra fazer pegar fogo A lenha da nossa paixão Nestas noites de inverno Teu amor é um tição Teu amor é um tição Que é pra fazer pegar fogo A lenha da nossa paixão Nestas noites de inverno Teu amor é um tição Que é pra fazer pegar fogo A lenha da nossa paixão Que é pra fazer pegar fogo A lenha da nossa paixão A renha da nossa paixão Teu amor é um teção Que é pra fazer